Onde vai ter festinha, já liga as amiguinha Vai ter vilão de todo tipo, pode escolher Na rica em Mizune e Puma, nega já se acostuma Na picadilha dos moleque, tu vai se perder Onde vai ter festinha, já liga as amiguinha Vai ter vilão de todo tipo, pode escolher Na rica em Mizune e Puma, nega já se acostuma Na picadilha dos moleque, tu vai se perder Eu nem queria, mas a noite caiu Todo mundo indo pro baile, beleza Falou, partiu, quero ficar na minha Mas aqui eu troco uma novinha Estilosa me querendo, essa eu vou pegar Onde vai ter festinha, já liga as amiguinha Vai ter vilão de todo tipo, pode escolher Na rica em Mizune e Puma, nega já se acostuma Na picadilha do PL, tu vai se perder Na picadilha dos moleque, tu vai se perder Na picadilha do PL, tu vai se perder Mas e se é DJ PL, sucesso com a mulherada Onde vai ter festinha, já liga as amiguinha Vai ter vilão de todo tipo, pode escolher Na rica em Mizune e Puma, nega já se acostuma Na picadilha dos moleque, tu vai se perder Onde vai ter festinha, já liga as amiguinha Vai ter vilão de todo tipo, pode escolher Na rica em Mizune e Puma, nega já se acostuma Na picadilha dos moleque, tu vai se perder Eu nem queria, mas a noite caiu Todo mundo indo pro baile, beleza Falou, partiu, quero ficar na minha Mas aqui eu troco uma novinha A estilosa me querendo, essa eu vou pegar Onde vai ter festinha, já liga as amiguinha Vai ter vilão de todo tipo, pode escolher Na rica em Mizune e Puma, nega já se acostuma Na picadilha do PL, tu vai se perder Na picadilha dos moleque, tu vai se perder Na picadilha do PL, tu vai se perder Mas e se é a DJ PL, sucesso com a mulherada? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau